Salve, salve galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Critical Games. Quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado! Hoje vamos trazer para vocês mais um super jogo entre Milan e Bolonha pelo campeonato italiano Série A 2020. Seja bem-vindo ao nosso canal. Fique à vontade. Obrigado aos nossos amigos e amigas. Obrigado aos nossos patrocinadores. Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Ele às vezes só não foi mais reconhecido neste mundo, porque às vezes a mente dele parece estar em outro planeta, o planeta Zlatan. Mas nesse mundo, dentro da área, é um perigo. Que jogador que é o Ibrahimovic? Pois é, esse é o tipo de situação em que ele se destaca. E começa a partida. A bola já está em jogo. Xalhanoglu. Estava na cara que a jogada não ia dar em nada, hein? Foi bem na defesa, foi muito bem. Donnarumma. Medel. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Olha ela lá, vem. Chegou de cabeça. Não conseguiu acertar de cabeça. Um milhão. Por enquanto, está se livrando mais da base da sorte, do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada pelo fundo. Belo cruzamento. Dessa vez, a bala entrou. Um certo é quase. Dix. Galilo. Medel. Mandou a bola pro ataque. Ele mandou a bola para a frente. Danilo. Fez o lançamento para a frente. Medell tenta o lançamento. Que se ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Lançamento longo para o ataque. Agora é com o Palácio. Eles não conseguem chutar no gol. É, ele chegou cometendo a falta. Eles já recuperaram a bola de novo. Ele chegou de carrinho. O juizão olhou e falou. Segue o jogo. Procurou alguém ali na frente. Chegou com muita precisão no carrinho. Sem falta. Ele vai bater no lateral. Dix. Danilo. Bateu para a frente. Cholha no ombro. Cholha no ombro. Quase. Caramba, essa passou bem perto. Saiu por centímetros. Mandou a bola ali pela esquerda. Palácio. Palácio. Defendeu o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Abriu ali pela direita. Agora é com o Ibrahimovic. Metida de bola ali pro companheiro. Meteu ali pela direita. Ele tava esperto no lance, hein? Tomou a bola na hora certa. Tomou a bola na hora certa. Ibrahimovic. Que se é. Palácio. Chutão pra frente. Teremos arremesso lateral. Bola enfiada entre a marcação. É lateral. Agora é com o Palácio. Jogou a bola lá pra frente. A metida de bola pela direita. Abriu o jogo lá na direita. Vem o passe. Chalha no... Chalha no... Boa defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. E o juiz aponta o centro de campo. Termina o primeiro tempo. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Já começou o segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Danilo. Medel. Danilo. Ele deu um chute forte pra frente. Tentou o lançamento. Que beleza. Errou. Palácio. Foley. Medel. Recebe Palácio. Tentou o passe. Desarmou o adversário e saiu com ela. Saiu a bola. Medel. Meteu ali pela direita. Ainda 0x0, hein? Esse jogo está precisando de uma injeção de adrenalina. Romagnoli. O que é esse? Chalha Nublu. Está impedido. Meteu o pico nela, o goleiro A metida de bola E ele recebe em boa posição na ponta Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo Xalianoglu Vem a batida Ele procura um espaço para cruzar Para mim a falta foi bem clara Outra boa chance de bola parada E ele consegue afastar a pressão De primeira, perdeu Eu só não vou bater palmas que é muito chato aqui o microfone Mas esse lance de sem pulo merecia Saiu pela lateral Agora ele procura o espaço Recebe Ibrahimovic Lançamento por entre a defesa É tiro de meta meus amigos Impediu o ataque adversário Só faltam 15 minutos de jogo Medel Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Bola enfiada pelo meio da defesa O lance está parado Marcado impedimento O tempo está acabando E eles perderam uma grande chance Que se é Abriu o jogo pela ponta Xalianoglu Gol Esse aí pode ter sido o gol da vitória Caminho aberto 1 a 0 Legal conseguir a vantagem Agora a questão é segurar o placar Recebe Ibrahimovic A batida Essa era para fazer 2 a 0 O goleiro foi muito bem Porque se toma o gol Você não E ele fez mais um desarme Fernandes Agora é tentar tocar a bola E ó Deixar o reloginho andar Bola fora de campo Ibrahimovic Ibrahimovic Abriu ali pela direita Que a era Romagnoli Abriu o jogo pela esquerda Tempo esgotado O apito final está chegando Meteu a bola para frente A metida de bola para frente Boa antecipação ali Mas tentou dali Por muito tempo